Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês meio desanimado aqui, não, tô animado pra caramba tio. Agora é o tio metralha, tá ligado? Quem quiser seguir o tio metralha, segue no Twitter, Instagram, estragado e segue também umas pessoas maravilhosas aí que voltou com a gente, cara. Meu Deus do céu. Eu vou, não, eu vou deixar o pessoal falar, vai, fala aí pessoal. Vai, pelo amor de Deus, fala aí. Vai todo mundo aí. Olha só. E aí gente? Salve aí, pô. Meu Deus do céu, vocês ouviram essas vozes lindas, maravilhosas aí? É o Ninho, né? Né Ninho, coisa linda. Pois é, né mano? É então, é a Carol. Oi gente. Oi gente. Olha lá, ela só dá risada, ela não fala nada aí. Temos também, quem mais aí? Quem mais aí? O Chapolin. E aí galera? Temos o Luke. Alson deixou por último, que mano. Não, tem mais um ainda aí, quem que é o rapaz novo aí que tá com ele? É o Vini? É a galera nova aí? Galera, é o seguinte. Vamos começar uma nova série, né? Aonde estamos? A galera que jogava antigamente no 254, jogamos no 565. E sei que algumas pessoas vão comentar algumas coisas assim, umas piadinhas engraçadas. E eu dou risada mesmo. E cara, eu não sei como é que vai funcionar. Se vai ser uma série, como é que vai ser. A Carol deu a sugestão, como é que fala aí, Carol? Porque eu tenho que ainda decorar esse negócio em inglês aí, que eu não sei. É old times, significa velhos tempos. Ah lá, velhos tempos, old time, né? Ah, falei certo? Ah, então tá bom. Se eu falei certo, tá bom. Então galera, por que velhos tempos? Porque tem a galera toda aqui. Então nós vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Quem que é esse aqui? Aí ó. Quem que é? Mas esses bichos aí, eles atacam ou não? Quando tá em casalzinho. É tipo assim, se tiver em grupo, ele ataca. Mas se tiver sozinho, você bater nele, ele não ataca. Ele foge, né? Igual o Trike. Aham. Ah, entendeu. E o Doug, vai entrar que hora que eles erram ela? Ele tá trabalhando, vai entrar lá pras 11, que ele falou. Ah, tá. Eu tô pegando aqui o Tete aqui, Carol. Vou, quanto der, eu vou pegar aqui. Beleza. Ô, Luke, cadê os raid que você roubou? Deixa eu ver aqui. Ô, louco. Cadê os raid que você roubou, cara? Nossa, já tá tendo acusação aí. Ah não, eu tinha farmado mais Tete. Alguém tá precisando de uma Pyke, eu abri o Finder Tute e veio. Eu preciso, eu acabei de perder meu U.T. Tá bom. Tô indo lá pra casa. Cara, tô me dando insolação já, olha. Coisa linda. Eu tô sofrendo com 400 de vida. 400 de vida você tá sofrendo. Eu tô aqui com o básico. Achou? Achei. Olha que beleza. Acabou no meio das pedras. Ajudei demais. Aí sim. Vamos lá. Ô, galera, e vocês, o que que andaram fazendo nesse tempo aí sem jogar aí? Ah, eu tava estudando. Ah, Carol, eu tava estudando. Você já terminou já a faculdade ou a parte que você tava fazendo os estudos que você falou? Ou ainda não? É, eu tava estudando pro vestibular, na verdade, que eu vou fazer agora no final do ano. Ah, tá. Ainda tô, mas tô mais folgada agora. Mais tranquila. E o Ninho tava namorando, arrumou um cara que goste dele, que ficou apaixonado, aí deu certo, né, ó, Ninho? Cadê? Ele fugiu. Nem fala lá, ou ele saiu do grupo, ou ele foi dormir? Tô aqui na... Nos portão vermelho. Pode guardar a parte. Ah, se quiser mandar aí, ajuda. Ah, não. Então pode pegar, metrô. Deixa eu ir na base aqui, levar os 200 mil tetes que eu peguei aqui. Meu Deus do céu. Cara, sabe o que eu acho incrível? É que nesse servidor aqui, não sei se é pelo fato de ser oficial, ele fica meio... Tipo assim, a sede cai muito rápido. Nossa, é muito rápido mesmo. É por causa do calor, aí a... Se você sprintar, a sede desce muito rápido. Né, então, eu tava com sede, aí eu fui fazer os negócios lá, depois de novo. Você tem três tipos de calor. Tem o calor intenso, né? É fogo que não acaba mais. E aqui, o que mais mata é o calor, né? A sua... A sua sede desce mais rápido do que sua estamina. Ah, e a sede é aquela coisa, né? A sede, ela arrebenta, ela vai arrancando o life aos poucos, né? Aos poucos, não. Muito rápido, né? E dá torpor também. É, né? Agora que tá com esse encanamento aqui, tá mais sossegado. Ah, eu lembro... Eu não sei se vocês chegaram a assistir o vídeo lá que eu fiz, falando sobre... Sobre esse negócio aí. Sabe onde é que você coloca o... O poço aí pra pegar água? Porque ele é meio arredondado, eu achei que era um ninho de dragão. Olha o ninho de dragão aqui. Inteligente pra caramba, mano. Deve falar demais no... Nos comentários. Não, a turma gosta ainda. A turma gosta de coisa errada, né? Pô, tem uma base grande ali do outro lado. Ah, cala lá que eu vi quando eu entrei no server. Um dos portão vermelho, né? É. Eles andaram me ajudando quando eu entrei aqui. Quem que entrou primeiro no server? Foi você? Foi eu e o ninho. Ah. Aí depois o Juan veio jogar, o Luke, o Chapolin. Aí agora a gente estabilizou aqui. Aí entrou o Vitor, o Vini. Aí foi entrando a galera, hein? Uhum. Logo, logo entra o... O senhor Doug. Aí fica completo. Faz tempo que eu não falo com o Doug. Faz tempo, hein? É, tinha muito tempo também que eu não falava com ele. Eu acho que... A galera toda ficou sumida, né? Eu achei que você tinha até para de gravar a metralha. Não, louco. Para não. Só vou parar o dia que eu conseguir um milhão de inscritos. Aí eu paro de gravar. Que daí eu conseguir minha meta, não tem mais por que gravar. Aí que tem que gravar, né? Aí eu falei mal do ninho, nem nem tchum, cara. Eu falei nem aí tava. O meu tá de bobo. É, é incrível. Acho que é porque eu tenho mais rostituto, sei lá. Nossa, eu... Nossa, para subir de leve aqui está uma negação. É, não tem alfa aqui. O único alfa que tem é dragão. Mas até você matar um dragão. É, para matar um dragão normal já dá trabalho, né? Uhum. E aí, deixa eu perguntar para vocês. Aquele negócio de pegar o leite é real mesmo? Para dar no filhotinho ou não? Não tem nada a ver? Não, é real mesmo. Ele não come carne. Não come carne? Vixe, aí arrebenta, hein? É só fazer uma gaiola e é de boa para derrubar. É só fazer uma gaiola. Super de boa. Uma gaiola, sabe? É só ficar fazendo outras horas aí e pronto. De boa? Só uma gaiolinha. Colocar lá dentro. Lá falar assim para ele. Entra aí dentro, dragão. Entra aí para nós deitar o C rapidinho. É só para nós deitar o C. Não vai demorar muito, não. Ah, é complicado. É, demorou umas 3 horas mais ou menos para cair. Tinha na base dos caras ali, mas o dragão quebrou os canos deles e não arrumaram. Tinha que procurar um besouro. Besouro, ele tem água? Hum, tem o azulzinho e o rosa, ele parece. O azul é da água e o rosa é do óleo. É, não precisa nem matar ele. Você clica nele e... E ele já solta. O azul, você bebe água. É, se for o óleo... Vixi, eu estou morrendo aqui também. Cara, o metal só tem nessa montanha aqui? Vai, vai dar tempo, dá tempo, dá tempo. Essa aqui em cima da base só tem aqui? Galera, o bagulho está complicado. Não, tem aqui para o lado da base dos portão vermelho, onde está o dragão. Tem que transferir logo o personagem. Caramba. Tem, não, tem que transferir, porque aqui... Ah, o negócio é meio hardcore. Então vou aí. 400 de vida, estou sofrendo pra caramba. Meu Deus, por isso que o servidor, esses servers, não tem muitas pessoas jogando, porque o pessoal viu que o negócio aqui é outro nível. Aqui é hardcore mesmo. É, aqui é hardcore. A única coisa que eu estou vendo aqui é que eu... Nossa, olha, a sede desceu de novo. A vida está indo. E o Ninho não ajuda ninguém, caralho. Egoísta. Vou falar com você, naquele outro servidor lá da floresta, naquele outro mapa, você saia para farmar com o Trike, você estava tranquilo, o que tinha era Reptor, aqui não tem coragem de sair para farmar com um bicho nem fodendo. Nem a pau. É uma pedada, na maioria das vezes você morre, é difícil você sobreviver. Acho que eu vou morrer, quer ver, não vai dar nem tempo. Depende do level também, tipo, o golem level 4 já não deu pedrada. Ah, tudo bem, o golem que estou com a hydra em mim, eu morri. Aí morri, não teve nem jeito. Eu estou aqui em frente à base deles, onde que tem, caralho? É, essas montanhas aqui, ó. Essas montanhas aqui, bem atrás da base deles. E bicho voador, vocês já tentaram domar alguma coisa ou não? É, a gente tinha domado uma borboleta, mas no outro serve. Só que ela morreu para um urubu. Ah, mas aqui é fácil de domar? É. Como assim, tipo... Tipo assim, se você for dar flechada, consegue de boa, ela some e já era. É, se você tacar uma bola nela. Uma boladeira, né? É, você taca aquela... É, aí ela fica presa e você derruba ela. Meu Deus, você é de girar. Pois é, eu já estou morrendo aqui de sede. Estou longe ainda. Caramba. Eu também vou morrer. Galera, vocês estão vendo aí que o negócio aí está complicado. É, só ouve a galera falando que eu vou morrer. O outro também, eu vou morrer. Aí o outro, já morri. Ih, morreu no céu, tem pão? Não, morreu. Tem que sair catando o loot. Vai morrendo pelo mapa inteiro. O ruim é se for com loot muito bom, né? É, então... O Silk é bom. Se eu pegar um chicote, aí você pega rapidão. É um drop roxo desse. Aonde que pega o Silk? Pega nos cactos mesmo? É, naquelas flores roxas. Eu prefiro matar a borboleta. Mas... É, você pega mais na borboleta. Nossa, a temperatura aqui está muito alta. Vai jogar a bola na borboleta e pronto. O personagem já está com 20% desde a cabeça. Eu estou com 28%. Como é que era isso? Você segura o... Como é que é o nome desse botão? É, o select. Ah, estou vendo. Nossa, achei um... Um bizurro azul. Beleza. Bicho, caí. Ih, metralha. Caiu. Caiu. Vamos lá, galera. Aproveitando que eu caí, eu não vou... Não vou estar mais gravando agora. Vou estar dando um apoio para a galera. Mas a nova série... A gente foi meio quieto ainda, porque eu estou meio tenso ainda, cara. Ainda estou me acostumando com o estilo de server. E a nova série, galera, que vai estar vindo para o canal. Quero ver se vocês aprovam. Acima de 100 likes, a gente continua a série. Abaixo de 100 likes, a gente para com a série. Beleza? Então, aquele likezinho maroto para ajudar a divulgar essa série. Tamo junto, é nóis. E a galera aí vai despedir. Por favor, aí. Aquela despedida que vocês davam no 254, por favor. Um silêncio. Ninguém fala, galera. A única vez que eu falo é tipo, eu atropelar alguém, que ligado. Então, vamos lá, Carol. Tchau, gente. Tchau, gente.